Igreja do Bofim E Mercado Mudeu Sadeira do Pilorim E Baixado Sapatê Fala na Cidade Alta Eu me lembrei do Teu Igreja de São Francisco E Praça da Sé É onde fica as baianas Vendendo a carajé Fala Itapuã Fagoado a Baixé Camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada E quem me ensinou E quem me ensinou, camarada Ei, volta do mundo E e volta do mundo, camarada E que o mundo deu E que o mundo deu, camarada E que o mundo dá E que o mundo dá, camarada Tchau.